Vou botar aqui, esse aqui é o macho e aquela ali é a fêmea. Aí eles vieram, a gente colocou ele num saco, num saco de nada, foi um buraco. Tá tão, é... Ó, aquele ali é o macho. Aí eu vou deixar eles procurar o lago por ele mesmo. Olha como ele tá feliz. Tá muito feliz. Tá muito feliz. Ele botou a bolsa porque a bolsa é fofinha, não machuca o pé. Pra eles virem na viagem. Aí essa é a fêmea. Aí o novo morador do sítio é esse agora. Aí naturalmente eles vão achar o lago, né? Que eles vão procurar e vão achar. Eu vou deixar. Aí quando eles estiverem achando o lago, pendendo pra lá, eu mostro pra vocês, certo? Tá tão se animando aqui, ó. O pato é bem maior, né? O pato grandão. Então é isso. Olá, meu povo. Estamos aqui pra mais um vídeo, minha gente. No vídeo de hoje é sábado. E hoje a gente tá num dia ensolarado. Aquele dia brilhoso de sol. Tô aqui me pegando, me jaca. Então, minha gente, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou gravar a nossa rotina aqui do sábado. Que sempre no sábado tem compras, tem recebido. E hoje não é diferente. O recebido de hoje é a minha pia, certo? Que meu esposo foi lá pra entrada buscar, esperar o carro. Já é. Deixa eu ver a hora aqui. É 11h01. Já é 11h. E meu esposo foi lá pra entrada buscar a pia. A gente tá aqui desde cedo, viu, minha gente? Desde bem cedo. Já organizei tudinho aqui os bichos. Já alimentamos os bichos. E como vocês viram, hoje a gente trouxe um novo casal aqui pra o sítio. Eles estão ali debaixo do pé de jaca. Tão bem sereno, bem natural. Vou agora levar a ração pra eles, porque eles já se acalmaram. Já tá tudo calminho. Eu vou levar a ração pra eles pra ver se eles comem. O vídeo de hoje vai ser esse. A gente vai achar lá a pia. Vou fazer um almoço daquele bem simples. Um feijãozinho bem simples daquele que vocês já sabem, certo? E vou gravar pra vocês o dia de hoje. O que a gente vai fazer hoje, certo? Vou mostrar pra vocês também o meu recebido. Vou falar a pessoa que me doou o dinheiro do meu recebido. Eu comprei a pia e comprei o casal de patos, certo? Também recebi outro recebido que eu vou mostrar pra vocês ali, certo? E vou falar o nome da pessoa que me doaram o recebido. E desde já eu quero aqui avisar que tem muita gente me pedindo endereço. Me pedindo como é que faz pra falar comigo. Eu vou deixar o meu WhatsApp aqui na descrição desse vídeo, tá certo? Minha gente, quem tiver interesse de falar comigo alguma coisa, vai lá na descrição do vídeo que tá lá o meu WhatsApp, tá certo? Vou colocar um pouco, depois eu vou tirar, certo? Pra não ficar assim, meu celular fica muito cheio e fica sem caber vídeo, tá certo? E não fique bravo ou brava se eu demorar a responder. É porque é muita coisa, é muita gente, é muito pouco tempo pra mim. E eu não fico assim, não respondo rápido, mas vou responder, tá certo? Só é ter um pouquinho de paciência. Então seja muito bem-vindo a mais um vídeo. O nego não está aqui, porque o nego com certeza subiu com o Aldo. O Aldo subiu pra lá buscar as coisas e ele foi, porque eu vou procurar ele aqui e ele não tá. Mas o nego está bem. Eu quero até agradecer aqui as pessoas que me deixaram a dica do medicamento, que eu não sabia, realmente eu não sabia que existia esse medicamento. Já fui na farmácia, já falei com a moça da farmácia, ela disse que eu tinha que ter uma autorização à receita do médico, certo? Então eu tenho que ir pro médico pra dizer a ele, porque é um remédio controlado, né minha gente? Mas graças a Deus o nego tá bem, viu? Não tá dando como já deu antes, não tá dando muito. Aí eu vou procurar saber direitinho pra começar a dar esse medicamento que vocês me indicaram a ele. E a questão da pia também foi muita indicação de muita gente, né Ana? Bota a pia na sua cozinha. E hoje a gente vai colocar, certo minha gente? Meu esposo vai chegar já pra mim colocar a pia. E eu vou gravar aqui o dia pra vocês, o dia de hoje, nosso trabalho, nossa rotina normal aqui, como vocês já sabem. Aqui eu tô com a ração dos patos. Aqui eu tenho o falero e aquela ração de engorda. Vou molhar e vou levar pra ele, sabe? Que ele tá lá debaixo do pé de jaca, certo? Vou dar uma molhadinha nela aqui. E vou levar pra eles, porque pato gosta de comer assim, molhado. Certo? Estão deitados tão ali, ó. Eu vou lá levar a ração pra ver se eles vão se acostumando comigo, né minha gente? Bora lá levar a ração pra eles. Vamos ver se eles vão aceitar direitinho. Tô aqui com a ração, molhadinha. Eles não comeram nada ainda depois que chegou, certo? Se eles estão brabo ainda, é natural, né? Eles correm e ficarem espantados. Toma, menino. Tudo com fome. Tá com fome, tá? Tá com fome. Tome. Titi, titi, titi. Titi, titi, titi. Tome. Estão espantados ainda, mas eu vou deixar a ração aqui na sombra pra ver se eles vêm comer. Certo? Não tão querendo comer, tão espantados ainda. Mas eu vou deixar aqui pra ver se eles comem. Olha minha gente. O casalzinho já deu fé que ali tem um lago, ó. E tão indo de mansinho pro lago. Tão indo sim embora pro lago. Já chegar lá. Depois que chegar lá, acabou-se. Acabou-se tudo. Vão ficar querendo ficar lá. Esse avaio antigo tá raindo mansinho. Eles deram fé agora. Já é tarde. Deram fé agora que tem um lago ali, ó. Já desceram o mar aqui. Já tão comendo ali alguma coisa. Já tão perdendo a timidez. Já tão se entumando. Assim, se adaptando. Rapidinho. Tô bebendo água. Já, já ele chega num lago. Tão pertinho já aqui, ó. Coloquei ração. Eles não quiseram. O alvo colocou milho. Eles vieram comer. Acho que eles tinham costume de comer milho. E tão cirmado. Eu acho que ele vê os peixes num lago. Os peixes grandes, né? Ô, nego. Sai da frente. Os peixes grandes. Aí eles ficaram com medo. Chegaram lá perto, mas não chegou num lago. Aí agora vieram comer milho, ó. Não tinha comida ainda, viu? Agora que vieram comer. Porque aquela ração que eu coloquei pra eles, eles não quiseram, não. Falaram com ração de engorda. Eles quiseram o milho. Tão aqui comendo. Mas tá tudo bem. Eles vão se acostumar. Sai, nego. Da frente, nego. Gente do céu. E voltando pra aqui, eu vou mostrar pra vocês outro recebido que eu recebi. Um microfone. Pra... Tem muita gente que reclama que o vídeo é muito baixo. Ah, não, não escuto nada. Tem gente que fica estressada porque o vídeo é muito baixo. Não dá pra mim ouvir. Aí, eu ganhei esse fone que coloca aqui, logo aqui na roupa. E coloca no celular. Ele tem dois metros de comprimento. E com certeza, já gravei até o vídeo de resposta com ele. Com certeza vai melhorar, viu, minha gente? As gravações, o som aí pra vocês. Espero que vocês gostem, né, do som. E quem me deu esse fone, quem me doou esse fone foi a Lady Arte. Ela é minha cunhada, minha gente. Ela tem um canal aqui no YouTube. E foi ela que me doou esse fone. Certo? Ela sempre comenta aí nos comentários do vídeo. Ela sempre assiste o vídeo, sempre comenta. E ela é uma das pessoas que acompanhou toda a minha... minha vida, minha trajetória. Ela sabe de tudo assim, o que eu passei, né? E foi ela que me incentivou a criar o canal. Assim, foi ela que me levou até a pensar de criar um canal. Foi tudo através dela. E ela também que me ajuda assim na questão de... do Google Adicense. Esse negócio de... Vocês sabem do canal, né? Esse negócio de receber. Às vezes sempre dá problema. E ela sempre que resolve as questões do meu canal. Certo? que eu não sei. Só sei gravar, editar e colocar no YouTube. Quando é outras coisas que... Além disso, quem resolve é ela. E sempre ela está lá. E também tem pessoas que assistem algum vídeo. Principalmente vídeo das histórias que eu conto, né? Da minha vida. Aí acha que é mentira. Aí ela diz assim, e... E por que tu nem conta tudo? Porque ela sabe na realidade que eu passei. Tem coisa até que ela lembra que eu nem lembro. Certo, minha gente? Eu jamais ia passar aqui nenhuma mentira aqui pra vocês. Esse canal é de vida real. E quando eu contar algum episódio assim da minha vida foi porque eu vivi. Certo? Então, meu povo. Também olha o que eu comprei hoje. Aproveitei que eu estava lá na feira. Olha o que eu comprei. Um pé de rosa. A coisa mais linda. Ela tem duas cores. Tem... É branca. É imitando uma 11 horas que eu tenho ali. Ela é branca e rosa. Um rosa bem... Foi 10 real essa rosa. Eu vou arrumar um vaso pra colocar ela. Certo? Aí, como eu disse a vocês, eu comprei a pia. Comprei também um saco de ração de 60... De milho. De 60 quilos. Aí, aproveitei. Já que vai trazer a pia, o carro... Ó, o nego acabou de chegar. O nego. Tá na onda, hein, nego? Ô, nego? Tá na onda, hein? Tu tava na onda, negão? Acho que ele tava mal. Ó, dá cansado. Aí, já que ele vai trazer a pia, o carro, eu aproveitei e botei o... Comprei o... O saco de... De milho. O saco de milho aqui tá de 100 reais. 60 quilos. Certo, minha gente? Tá já tudo certinho aqui. Vou fazer o fogo já do almoço enquanto meu esposo vai instalar a pia. Quando ele chegar, tá certo? Então, bora pro vídeo, meu povo. O meu só é um. Segurar a moto, é? Pra não cair. Vixe, tem quanto? É 60 quilos, né? A pia tá lá? Vai buscar ainda, né? Ah, poxa, tá. Oi? Trouxe dois sacos lá, dizendo que era daqui, disse não. Não, um é de limeira. Esse limeira não é não, que vem gente, não disse nada. O meu só é um. E é isso? Aí, ele trouxe o saco do milho. O nego tava masturfoim. Sim, ele chegou aqui cansado. E agora vai buscar o... Bom dia, pessoal. Vai buscar a pia. Ele deu a viagem, trouxe o saco de milho. Certo? E agora foi buscar o... A pia. E o nego tá cansado. O nego tava mais ele. Bem convido que o nego não tava por aqui, não foi, nego? Então, meu povo. No vídeo de hoje, eu quero agradecer a Cida Amélio, que é uma amiga aqui do canal, né? E aí, eu falo com ela lá no WhatsApp. Ela também foi ela que me doou 200 reais, tá certo? E com esse dinheiro, eu comprei a pia, comprei os patos, comprei a rosa e ainda sobrou. Certo? Então, eu quero aqui agradecer de todo o meu coração. Beijo, amigo. Um beijo pra sua neta, que é linda. Beijo. E muito obrigado por tudo, viu? Muito obrigado mesmo. E agora eu vou cuidar aqui do meu almoço, minha gente, porque ele vai trazer a pia e vai instalar a pia. O vídeo de hoje vai ser assim, bem simples hoje, tá certo? Nosso dia aqui hoje normal. E é isso. Espero que vocês gostem. Gostou deixar o like. Quem não é inscrito, quiser se inscrever, se inscreve que vai nos alegrar muito, tá certo? E será muito bem-vindo. Pronto, meu povo. Acabou de chegar agora com a pia. E tudo certo por hoje. Então, meu povo, ele tá tentando aqui arrumar uma... A gente tá num... O primeiro plano era colocar ela aqui, né, Rado? O primeiro plano era colocar ela aqui. Só que agora... Aqui, né? Só que agora a gente tá vendo se coloca ela assim ou ela assim. Ela virada pra lá, pra gente lavar os pratos, vem nas paisagens lá. Lá fora. E eu acho que é melhor pra fazer a encanação, ela virada... Ela assim, o contrário. Assim. Eu acho que assim ela é melhor. A gente tá vendo aqui, viu, minha gente? Aí o jeito que ficar melhor a gente vai colocar. Eu tô achando ela melhor assim. Ó, minha gente. Uma casinha de taipa. Dentro dos matos. Com a pia, como ficou chica a pia. Tá vendo? Ó, é ótima. Um tamanho muito bom essa pia, viu? Não fica imprensado aí pra passar. Não, fica não. Tem porquê não fica não. Só é puxar mesmo, mas pra lá o espaço que fica pra passar, minha gente. Ficar não. Ele tá preocupado de ficar imprensado. Mas não fica. Fica a porta normal, né? Que a gente passa normal. Aqui. Um pouquinho de água. Pera aí, viu? A garrafa tá. Pera aí. Porque tem um lado botar o sabão. Aí tá vendo aqui o nível da... Da pia com água. Tá vindo pra cá a água. Descendo pra aqui. Quer dizer que ela tá riada pra cá, né? Esse lado aqui é o lado da parede, né, Ado? Aí tá vendo aqui, viu, minha gente? Pra ele colocar. Vamos fazer um geralzinho embaixo com madeira mesmo pra botar ela em cima. Porque também vai ficar o espaço embaixo, né? Pra botar a ração pros bichos. Pronto, aí agora tá boa. Não tá descendo mais. Tá bom? Gente, enquanto ele tá aqui dando a medida pra fazer o... O geralzinho pra colocar a pia. Eu tô aqui cuidando do almoço. Já coloquei o feijão no fogo. Vou colocar essa carne no feijão. Tem um bucho. Tem um pouco de chá. Que era o que eu tinha aqui. Trouxe também um pouco de carne de sol. De boi. Aí eu vou colocar no feijão. Vai ser o nosso almoço de hoje. Eu tirei esse esgosto do bucho pra me assar. Que é uma delícia. Eu amo assado. Eu tirei um pouco pra assar. Isso aqui é carne de sol. Ele tá tirando aqui a medida. Pra fazer o geralzinho direitinho. Pra ficar bem no nível. Certo, meu povo? Eu vou... Gravando aqui pra vocês, né? O andamento aqui. Então, meu povo. Meu feijão já tá bom de temperar. Já tá bom de temperar já. Vou dar uma temperadinha. Aquele feijãozinho simples. Meu arroz tá no fogo. Minha gente, já assei aqui o meu bucho. Aquele choquinho grosso do bucho assado. Que fritado é uma delícia. E é isso. Ele tá aqui num... Na luta. Viu, minha gente? Cavando os buracos. Já colocou água no buraco. Porque a terra tá seca aqui. Tá aqui, ó. Já foi buscar os pau. Já foi os pau aqui. Tá cavando um buraco. Porque tem que ser bem firme. Olha o tamanho... A fundura desse buraco. E é isso. Nossa tarde vai ser aqui hoje. Temperar meu feijãozinho. E é isso. Daqui a pouco tá... Daqui a pouco tá prontinho. Vai cavar mais, hein? Cavar mais, minha gente. Fica mais baixo. Então, meu povo. Acabei de temperar o meu feijão. Vou só colocar ali atrás pra ele cozinhar. Com aqueles temperinhos que você já sabe, né? Sempre eu faço. E o meu arroz tá ficando pronto já. Vou deixar ele enxugar o arroz. Vou colocar meu feijão aqui atrás. Nem vou colocar só porque já tem a chá com sal e carne de sol. Aí eu deixei só um pouco de carne de sol aqui pra assar no espeto. Eu vou assar ela no espeto. Tá? Um pouco mais lá de cinza, mas... É cinza, né, meu povo? E o homem tá aqui na luta, viu? Tentando fazer o giralzinho pra colocar a pia. Aí daqui a pouco eu mostro mais pra vocês quando chegar no... Quando tiver tudo certinho. Ele fez a medição, tirou o nível. O nível, né, meu filho? Negócio da água, mangueirinha. É nível, ó. Pra deixar ela bem certinha. Oi? Nível. É nível. Então é isso. Então, meu povo, meu feijão tá pronto. Meu feijãozinho de todos os dias. Está prontinho. Agora eu vou tirar do fogo. Vou deixar esfriar um pouco pra gente almoçar. Deixar esfriar. O arroz tá aqui. A mistura já tem o suficiente. Tá aqui, né? Só acessar um pouquinho de carne de sol na brasa. Só pra cumprimentar mesmo. Porque aqui já tem o suficiente, ó. Pra gente comer com esse arroz branquinho. Não tô nem com muita fome. Porque eu comi jaca, mas eu vou comer um pouquinho. E ele tá aqui ainda, viu, minha gente? Na luta. Tá colocando um suporte bem seguro. Vocês viram o tanto do buraco que ele cavou. E agora, ó que legal. Tá tudo nivelado, viu, minha gente? Parece que ali tá mais abaixo, mas não tá. Aí ele tá fixando aqui direitinho pra colocar a pia. Tá ficando muito legal, muito bom. Tá ficando ótimo. Muito bom mesmo. Ficou ótimo, não foi, meu filho? Muito bom, minha gente. Olha que legal. Tá pronto, né? A estrutura embaixo. Pronto. Agora, veja como ficou certinha. Deixa eu botar água aqui pra vocês verem. A gente parece... Na vista da gente parece que ela tá arreda pra lá, mas não tá. A gente já viu aqui, ó. Tá água aqui no meio. Tá vendo, minha gente? Certinha, meu filho. Muito bem. Ótimo trabalho. E aí, como você se sente? De fazer um ótimo trabalho, né, meu povo? Pra ele tá dizendo que é gambiarra. Mas muito bom. Ótimo. Amei. Agora a gente vai cuidar da caixa de água, da instalação. E outro dia a gente mostra pra vocês funcionando. Pra mim já tá funcionando aqui, né? Porque só falta o tampinho ali. É um cano, né? Tem que botar ali. Fazer encanação. A gente vai fazer outro dia. Hoje mais não. Hoje foi... A gente só montou. E a gente vai almoçar daqui a pouco que tá ali prontinho o almoço, esfriando. E é isso. Eu vou terminar o vídeo pra vocês aqui, certo, meu povo? E é isso, meu povo. Olha, minha gente. Ficou assim a pia. Aqui é a porta. Aqui é a vista. Agora não, porque já tá mais de meio dia. Aí tá o sol da... Fica escuro aqui por causa do sol. Mas aqui é a vista. Lá fora, tudinho aqui. E aqui a gente na pia. A gente consegue ver até o lago. Lá embaixo ali, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Lá é o lago. Ali. Está o lago lá. E aqui... A gente tá aqui na pia. Só tá uma baguncinha aqui. E é isso, meu povo. Ficou ótima. Ficou um espaço legal aqui embaixo. Vou dar uma limpeza aqui, viu, meu povo? Vou fazer uma faxina aqui. Lá ali é a coleira de neca. A gente trouxe ele. Certo. E tá tudo certo. Não tá, nego? Tá tudo certinho, né, nego? O nego tá dizendo que sim, né, nego? Vamos só cuidar da baguncinha aqui pra gente almoçar, minha gente. O almoço já tá aqui, ó. Prontinho. E o arroz prontinho. A gente vai almoçar. Vamos só arrumar aqui pra almoçar. Certo? Então, meu povo, eu agora vou comer. Certo? Vou esperar o homem aqui também pra vir comer. Chega, meu filho. Comer? Vou comer pouco hoje. porque eu não tô nem com fome. Comijaga quando cheguei. Meu machichão aqui. Vou comer uma comidinha bem... Bem... Um caldinho bem líquido hoje. Colocar muito machixe que tem. Aproveitar enquanto tem. E é isso, meu povo. Bora comer manhã, meu povo. Bem simplesinho, machando. É um pouquinho que eu digo. Se eu não comer todinho, ele come. Vou comer o meu... O meu bucho. O meu bucho assadinho, fritado. Uma delícia. E com o cuscule aqui é bom mesmo, viu? Então, é isso. Ele vai comer o feijão dele, a carne de sol. E tá aqui, já ele não tá o comer dele. Viu, minha gente? Vou comer aqui. Meu machixe com... Esse caldinho. Uma delícia. Falta só uma pimentinha aqui, viu? Então, meu povo, já tô comendo aqui. O homem chegou agora pra comer também, ó. Bota a sua almoça. Tá colocando o comer dele. Não sei se tá vendo. Fazer um lanchinho aqui, né? É, e aqui é bem bonzinho, porque fica entrando ventinho aqui na cozinha. É uma delícia. Então, meu povo, nós vamos almoçar aqui, viu? E já tá tarde, já. A gente já acaba o vídeo, certo? E hoje mesmo vai pro canal, já, já. Quando chegar em casa, né? E os pintinhos já encoxou, porque eles amam estar aqui quando a gente tá comendo, viu? Coado. Acostumou eles... Acostumou ele comer arroz, não pode ver arroz. Arroz cozinhado. Ele nem gosta muito de arroz cru, mas cozinhado. Dá pra ali, minha gente. Encoxar logo. O Gigi também tá aqui, ele tá de comida aí, nego. Né, nego? Tá todo mundo aqui. Então, bora comer mais nós, meu povo. Dá um pouquinho de comida pra Gigi aqui. Tem que fazer aquele molhinho que não pode faltar. Pra comer o almoço. Uma pimentinha. Cebolinha corrente e machiste no molho. Então, meu povo, depois do almoço, já é mais de três horas. Já vai dar quatro horas já. Agora vamos fazer um lanchinho aqui, chupar uma caninha caiana. Né, meu filho? Olha as companhias dele pra chupar a cana. Encoxa todo mundo. Já a turminha daqui tá lá no pasto. Viu, minha gente? Vou buscar eles lá. Se tá dando pra ver daqui. A turminha lá de cima. Tá lá. Lá, aquele pontinho lá, naquela meia banda lá no capim. Estão lá comendo. Daqui a pouco, quando eu for organizar eles, eu termino o vídeo pra vocês. Aí o lanchinho é esse hoje. De manhã foi jaca. E agora é cana. Né, nego? Né, negão? E tem uma redinha aqui pra descansar. Se pena que o sol dá aqui, só fica na sombra essa hora. E a vista da rede é essa, minha gente. Se deixa na rede. E a vista é essa aqui, ó. Então é isso, meu povo. Cadê o outro? Não. Eita, turminha aqui já vieram do pasto. Tô aqui com ração. Vou colocar ração pra eles. Ó, Chica. Eu senti o cheiro da ração. Vou colocar ração pra eles. E vou terminar o vídeo aqui pra vocês, tá certo? Então bora lá, meu povo. Coloca ração pra essa turma aqui. Que tão tudo doida por ração. Vendo pro coxo. Bora. Bora todo mundo trai de mim. Vem todo mundo trai de mim pro coxo. Só a Bela que tá lá. Na casinha. Bora, Beloto. Bora todo mundo. Bora. Todo mundo pro coxo. Já coloquei água. Já dei aquela limpadinha básica. Eita, bora. Bora, Bela. Eita. Gente, olha a situação. Todo mundo. Chica tá aqui, viu? Minha pé ria no Chica. Querendo pegar a bacia. Olha pra quê? Pra Chica. Porque a dela tá ali no coxo. Mas ela gosta. Ela é assim, Chica. Vem, Chica. Pro coxo. Vai pro coxo, Chica. Olha o coxo, Chica. Vai, vai. Ela não quer ir. Ela quer ficar aqui pisando. Não sei não, viu? É uma Chica atrapalhada. Minha gente, você já virou uma Chica dessa? Você já virou uma Chica dessa já? Só eu mesmo que tenho uma Chica dessa. Vai pro teu coxo. Vai pro teu coxo. Vem embora pro teu coxo. Vem, Chica. Vem, come. É a mesma ração. Olha pra Chica, minha gente. É a mesma ração. Mas ela gosta de bagunçar. Bora. Vai, a Bela, querendo comer tua ração. Então, meu povo. Vim aqui terminar o vídeo pra vocês. Já tá todo mundo organizado aqui. Já estamos se preparando pra noite. Percebi agora que o Lambo tá cantando. Então, meu povo. Esse é o vídeo de hoje, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. E vou aqui terminar o vídeo deixando um abraço. Um beijo pra todo mundo. Um cheiro. Um abraço bem apertado pra todo mundo. E tchau, meu povo. Até o próximo vídeo, meu povo. Tchau. 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 Tchau.